Olha, a Polícia Civil cumpre agora, atenção, mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa. Eles eram organizados, dividiam as tarefas entre homens e mulheres. O Matheus Oliveira está acompanhando a operação e vai trazer os detalhes pra gente agora. Matheus, é com você. Exatamente, Manu. Essa operação foi batizada de colapso e cumpre neste momento 26 mandados judiciais aqui no estado de Goiás. São 13 de prisão e 13 de busca e apreensão. Como você disse, os alvos são membros de uma facção criminosa, uma organização criminosa de fato, especializada em vários crimes, mas principalmente no tráfico de drogas e também na venda ilegal de armas de fogo. Quem tem mais informações pra gente é o delegado Samuel Moura, que está à frente dessas investigações. Delegado, é isso mesmo, né? Vários mandados sendo cumpridos neste momento, inclusive em várias cidades aqui do estado de Goiás. Bom dia pro senhor. Bom dia, é isso mesmo. Essa investigação foi iniciada a partir de uma troca de informações com a sessão de inteligência da polícia penal. Então a gente rapidamente conseguiu identificar uma célula ligada a uma facção que se auto-intitula de ADE. Hoje foram cumpridos ao todo 26 mandatos, 13 prisões e 13 buscas. Foram presos mulheres que são espaçadas pela questão de contabilidade e financeira dessa facção. Foram presos um indivíduo responsável por o desvio de munições e armas de fogo de uma casa de caça e pesca pra essa facção. Foram presos indivíduos com passagem pro tráfico de drogas que exerciam realmente o tráfico pra os chefes do grupo. Apreendemos dinheiro em espécie, ouros, drogas, balanço de precisão. Então foi uma pressão exitosa e um duro golpe nesse grupo. As investigações continuam pra identificação e prisão de novos integrantes. Algo interessante que o senhor repassou pra gente, inclusive, é a organização desse grupo. Ele era dividido em cada um tinha a sua função. Eles eram muito bem organizados. Desde a questão dos indivíduos que ocupam a função é de liderança, muitos que nem estão aqui em Goiás. E realmente aqui eles montaram toda essa estrutura pra o domínio do tráfico de drogas. Especialmente na região do Jardim Cerrado aqui em Goiânia, cidade de Morrinhos e Santa Helena. Então a gente conseguiu derrubar toda essa estrutura, desde os indivíduos que são realmente os traficantes, das mulheres e desse indivíduo que tem um papel muito importante, aquele que fornece as armas utilizadas em alguns homicídios, as munições pra esse grupo. Então a investigação se trata de organização criminosa especializada no crime de crimes hediondos. Ou seja, alimentava, fomentava o crime de várias formas aqui no estado de Goiás. Os mandados, inclusive, foram cumpridos não só aqui em Goiânia, mas também no interior. Sim, aqui os mandados foram cumpridos em Goiânia, na cidade de Goiânia, cidade de Sandor Canedo, Morrinhos e Santa Helena. Existem alvos que realmente não estão aqui em Goiás. As investigações continuam pra prisão desses indivíduos também. Todos os mandados de prisão foram cumpridos? Algum fica foragido? Temos uma mulher que se encontra na posição de foragida, as equipes estão na rua com o intuito de localizá-la e prendê-la. Obrigado, delegado Samuel Moura, pelas informações. A gente não tem dúvida de que o trabalho da Polícia Civil aqui no estado de Goiás vai chegar até esta foragida, a única foragida até o momento. A gente continua acompanhando esta operação que acontece agora aqui no estado de Goiás. Lembrando, são 26 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 13 de busca e apreensão. Mais uma facção criminosa que entra na mira da Polícia Civil aqui do estado. Manu, eu volto com você. Obrigada, Matheus. Obrigada, delegado. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns por mais esse trabalho realizado pela Polícia. A gente sabe que é uma questão de tempo até que esta foragida seja encontrada e seja presa.